Saiu correndo atrás do Lau. Peraí, Débora, você tá querendo me dizer que primeiro ele tentou parar o Lau, aí não conseguiu e saiu perguntando pra todo mundo onde é que o Lau treina. E onde é? Ai, eu não sei. Campeonato de cross, né? Onde será que você treina isso? Pode ser na trilha onde vai ser a corrida, não pode? Pode. A gente precisa achar esses dois rápido. Se eles brigam na frente de testemunhas, se tem a cobertura da imprensa, é um campeonato, não é? Débora, o Dada não vai poder casar comigo. Nem testemunhar o meu favor. Imagina, a imagem dele vai estar péssima. Um pouco deve ser gênero, né, Maria? Pra todo mundo achar que ele tá com ciúmes. Não, Laura. Pra que ele ia fazer isso, droga? Por que ele tá casando? Pra não levar uns tiros do seu Orestes, não é? Eu conheço o Dado. A Débora me disse que ele tá desnorteado. Eu tô sentindo que alguma coisa tá acontecendo. Eu tô sentindo. Oi, Maria. Trouxe o meu presente de casamento. E, mais eu tô sentindo que ficou. Teste. Teste. Droga. E, menos. Coment하세요. April thoughts. 3... Eu tô sentindo. Em alguns tênis. Teste. Dona Bárbara, sinceramente, não precisava ter se incomodado. Claro que precisava. Um casal jovem começando uma vida. Nossa, que lindo. Não, não é. Mentira sua, é um horror. Na verdade, eu peguei na recepção lá do aparte hotel. Ia ser difícil encontrar alguma coisa pra comprar de presente pra vocês. Bom, mas então, por quê? Aquele menino é meu. Aquele homem, como você quiser. Ele é meu. Bárbara, por favor. Ele pode até dizer que não. Mas eu sei quando o homem é meu. Eu sei quando a minha marca fica gravada nele. Tá lá. Tá lá. Ele pode até me detestar. Mas ele me quer. Eu sei que ele me quer. Isso não é problema meu. Você sabe muito bem que esse casamento é só por causa do processo pela posse da minha filha. É de mentira. É isso que faz você mais esperta. É isso. Vocês se casam. Você, novamente, vai ter a posse da criança. Vai ter que manter as aparências há algum tempo, claro. Senão teu pai te joga um novo processo em cima. É aqui que vocês vão dormir? Uma noite quente? Um homem? Uma mulher? Mais fácil que somar dois mais dois, não é? Pra mim não é tão fácil não, sabe Maria? Não é não. Esse casamento não vai acontecer. Nem que eu tenha que matar alguém. Entendeu?